Bola cruzada, manda para a cara em vitória, que marca o primeiro e abre o placar para o Vitória. E parece que esse nome Ronaldinha caiu muito bem para a atacante, que não demorou para marcar o segundo gol. Segundo tempo e gol. Não foi da Ronaldinha, mas ela ajudou legal. No toque para a atacante Érica, que marca o terceiro para o Vitória. O jogo continua para a Ronaldinha e adivinha? 4 a 0 para as adversárias. E quando tudo parece estar perdido, acredite, pode piorar. Gol contra do comercial. Ai, 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 ui, ui. 5 a 0. Olha só a Adela, chegou com tudo e rapidinho marcou o sexto gol para o Vitória de Pernambuco. Deu tempo do comercial marcar o único dessa partida. Fim de jogo. 6 para o Vitória, 1 para o comercial.